Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves, bem que a senhora todos muito bem vindos a um novo episódio de Subnautica Desse lado espero que estejam tudo bem com vocês em casa, espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal sejam subscritos para ter o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Subnautica Vem a ti meus amigos, let's go guys, bora lá vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível Oh yes tal e qual, bora lá No episódio passado conseguimos ter acesso a várias coisitas que já conseguimos fazer Tivemos também que despachar várias coisas para as nossas caixas impermeáveis que ficam do lado fora daqui da nossa casa, da nossa base E agora o que eu queria fazer era um cilindro melhor do que aquele que temos Cilindro ou dois padrão Pois A gente não quer o padrão né A gente não quer o padrão, nós queremos É esta alta capacidade Precisamos de vidro, precisamos de titânio e minério de prata Onde é que nós vamos buscar o minério de prata? O problema está aí O vidro nós conseguimos fazer né O vidro nós conseguimos fazer Porque eu acho que nós temos aqui quartzos Não temos, temos, temos um aqui Temos um aqui, temos que ir buscar mais Bora lá Vamos então molhar, molhar a cabeça Mas eu acho que temos aqui Não, isto é só titânio E é aqui, titânio e borracha Temos aqui outro quarto, será que chega? Temos minério de cobre aqui também Oi temos, ah não, a garrafa d'água nós já tínhamos E está aqui mais um, acho eu quarto, né Não, não é aqui, é neste Não, aqui é só titânio Mas nós temos aí outra, está aqui E ah, temos aqui Vamos levar mais dois Então, não queres? Bora lá Vamos fabricar o vidro, né Será que para isto já dá aqui o vidro? Não, temos que fabricar mais um, ok Então vamos fabricar mais um Ok, está feito Será que já dá? Já dá Faltam quatro de titânio E minério de prata, ok O titânio nós sabemos que temos ali guardado, né Aqui está a coisa Vamos guardar agora Aqui não dá Aqui não dá Não quer nada disto Querem abri-lo Vamos já, ali está o titânio Vamos guardar isto aqui E o vidro Ok, já não precisamos de mais nada Vamos até lá acima e vamos à procura do minério de prata Onde será que existe o minério de prata, né Fogo Estes vão-se cagar à grande O que é aquilo ali? É os palhaços Vamos até lá acima Para ganhar ar Que é para depois irmos lá Vamos lá ver o que é aquilo ali Olha ali o palhaço Olha o que o galho vem mesmo atrás de ti, oh boy É os que cortam as unhas à gente Aqui é o que? Ah, é um quartzo Aqui Calcário Em cobra Temos mais um quartzo Oh, pá, fuck this shit Bem, bora lá acima outra vez Assim não dá para a gente Onde será que nós temos o minério de cobra, meus amigos? Olha, está aqui uma caixa Olha, está aqui uma caixa O que é isto? Ah, é do siglé Significa que haverá para aqui mais, né Se é que ela vem para aqui Tem que haver mais E à noite estamos feitos Só ao deitar à noite Ah, cabrão Temos é que ir lá acima Olha a lua Porra, pareci estava a ser empurrada Porra, é que me assistei Olha, olha Temos um amigo novo Oxigênio Oxigênio Ah, cabrão Não consegui apanhar Fogo Fogo, então mas onde é que será que temos o minério de prata? Vou que me assistei Vamos apanhando comida, né Eu já nem ensai 30 segundos É que eu já nem sei Onde é que era aquela mina Nós encontramos Olha, temos aqui mais um quarto Ah, inventário cheio Oh, maluco Mas aqui temos um quarto Para apanhar Bora, vamos ter que guardar o O que já apanhámos, né Fazer coisa Fazer água e tal Onde é que é para ali O que é que nós temos aqui? Pois, para fazer o padrão é fácil Faltam dizer o minério de prata Ai, o minério de prata Vamos fazer muita aguinha Porque a água É sempre aquela escassez, né E vamos fazer a comida Ah, estava a ver que só tínhamos apanhado um Nós apanhámos boés O Seaglide nós já temos E temos o sinalizador Que não nos serve de grande coisa agora, né Vamos aqui Não vamos fazer nada Dispositivo ultuando com o PAIR para tubos Serve como ponto de partida Para uma tubulação Ok E para já também não nos serve de grande coisa Acho eu Ok, está feito Vamos matar a fome E está feito Vamos até lá abaixo Guardar o titânio que já temos Aqui está cheio Aqui está cheio Onde é que é outro Aqui Vamos guardar este titânio E este minério de cobra Titânio, 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 titânio E vamos guardar uma garrafa de água E ficamos assim que estamos bem, né Bem, bora lá Continuar à procura do Do tal minério de cobra, né Já nem me lembro para onde é que era Ok, mas aqui temos os quartos Calcário Aquilo é minério de cobra O que já que era é o de prata Onde é que está o de prata, velhos? Olha que bela merda, né Lá vamos nós lá cima outra vez Ah meu Deus Ui, radiação detetada, calma Porque a gente para ali não pode ir Está ali mais um amigo, nosso Mais um quartos Mais um quartos Filha da caixa, mano Vai te encher de moscas Olha Olha 30 segundos Já vamos Olha o bacano É mesmo em cima Não 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 Cabrão tem uma arrepia A radiação detetada Mas é para onde afinal Ah É para ali que a gente não pode ir Pois temos que fazer o fato primeiro, né Mas nós temos que fazer o fato primeiro Opa Mais a radiação Nós temos que encontrar o minério De prata Certo Oh, titânio Opa Que merda Mais para a radiação, mano Aqui, eu pensava que era um quartos Onde será que está essa merda Por aqui tem radiação Como é que a gente faz o minério Vocês podem me dizer, não Olha, sal Andamos à procura de uma coisa e encontramos outra Sempre a mesma história Já em casa é a mesma merda Já em casa é sempre a mesma história 30 segundos Não é? Oh, cobre Olha, cobre-me tu Bora E será que te safas? Oxigênio Bem, meus amigos, vamos ter que voltar lá, né Ah, aquele sal também foi mesmo sacado Ah, a merda do Seaglide também Tem mais fragmentos que sei lá o quê Daqui a nada temos um Seaglide B10 e nem conseguimos fazer mais nada Pronto, já temos um fragmento do Cais Portátil Da Bahia, né Foi aqui que a gente teve, né Ai, ai, é agora Ai que é agora Foi aqui que a gente teve Não foi? Foi Ah, para apanhar os destroços não dá Mas se desce para apanhar o calcário O calcário não Oh, minério de cobre Fuck, bichete Ai, mas olhem lá estas algas bem bacanas Oh, aqui está repleto daqueles meninos Hum, como é que a gente vai encontrar aquilo? Ora bem, estamos a 355 metros, bora Agora já sabemos que é 355 metros para aqui Temos de continuar a explorar O que é aquilo? Ah, é destroços Metálicos Nada, nada, nada e nem olhos para trás Continua, velho Continua O que é que tu podes fazer? Podes fazer vidro, né Ah, porque apanhaste aquela merda Vamos ter que fazer mais uma caixa Para continuar a guardar merdas Senão não dá Então e para nós fazermos água Filtrada É que nós agora Ah, pois Calma que agora Nós já podemos Comer comida como deve de ser Já temos o sal Só que lá está Não nos serve de grande coisa Termos o sal para já, né Vamos lá abaixo E vamos guardar Então esta Vamos guardar uma Uma coisinha destas Já está Fica na ferramenta De reparo Vamos guardar Vamos guardar Vão ter vestígios metais preciosos Usados na fabricação De computadores Vamos ficar aí também Vamos ganhar oxigênio E vamos até lá 355 metros Onde é que a prata se pode encontrar? Se calhar até é mais perto Do que aquilo que a gente pensa, né Ele espera que mete tudo aqui A gente começa a andar Oh, mais Mais titânio Vai deixar de moscas Ah, aqui está 30 segundos Ah, cobre E aquilo Não é nada E aqui Cobre Ah, para fuck mais ao cobre Oh, mano Oxigênio Oh, um quarto Olha o chumbo Oh, o caberão continua ali 30 segundos Ainda por cima, né 30 segundos E você vai morrer Oh, mano Já morreste E já foste Anda Anda E perdeste as coisas que tinhas Bora temos que voltar lá Ah ovo da merda da criatura Não quero Dois de três O gajo está sempre a tentar botar o dente Vamos até lá acima e agora será que a gente consegue Chegar lá Será que era aqui Não quer nada de dois destroços Vamos apanhar um bocado de oxigênio Oh estão sempre a tentar botar o dente Será que era aqui Ah que merda Vem a rebentar Nossa feio Anda fezado oh mano É tínhamos já apanhado o chumbo Ah que merda Ah que merda Mais titânio Fogo Estou já a ir lá acima calma Estamos a 108 metros Pronto já apanhado o chumbo Pronto já apanhamos mais um sal Agora Agora O que eu gostava mesmo Era de encontrar aquela mina outra vez Quero dizer ali em baixo 30 segundos Bora siga Eu também me perdi todo ali Olha Mais um de sal Mais um de sal Mais um de sal Ah já sabemos onde é que se vai buscar o sal Está carregado da sal Sal grosso Metido até ao pescoço O que eu gostava mesmo era de descobrir Isto é o outro trovo Eu acho que é ali a mina Vamos só até lá acima Ah é cobre Não quero cobre agora Mas é aqui chumbo Não é? 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 30 segundos Tirado Tão e as dois passos Encontras Agora é o minério de cobra Ou o chumbo Oi prata Ah está cheio Filha da caixa que nós temos cheios Temos titânio para aqui Larga isso Larga isso e vai lá abaixo pescar Ah burro E agora será que ainda vais ladar? Filha da caixa Agora estás a ir para o sítio certo? Opa a ganda merda Acho que é aqui Olha chumbo E havia para aqui aquilo não era? 30 segundos Prata Vamos lá voltar acima Ah meu deus O que é que nós temos aqui? Temos o chumbo Temos minério de prata Depois E temos bué depósito de sal E bué quartos Ok E podemos apanhar só mais dois Vamos apanhar mais dois de prata Ah está Ou então os quartos a gente larga aí pelo menos dois Já está a ficar de dia Nice É que os quartos É que os quartos já é mais fácil Também não é aquelas coisas né mas Arranja-se Porra mas é melhor ligares a luz senão não se vê nada aqui Eu perco-me é sempre eu nunca consigo saber onde é que eu estou Oh agora vais entrar já vais ter que sair outra vez 30 segundos Ah cobre merda Titânio Ai tem cheio da mosca do humano Cabrão vem até cá acima atrás Oh titânio Oh titânio Pobre Devemos ser trincados outra vez Que estes palhaços não nos largam Estes palhaços não nos largam O trincamioles Oh quartos aqui Titânio Isto é o que não falta aqui no jogo Certo Oxigênio Porra eita Porra eita Oh, minério de cobre Pitânio Opa, merda para a radiação também Temos de fazer o fato Se não é nem conseguimos lá chegar Estás a descer para quê? Já vais ficar sem oxigênio? Eu sei que havia para aqui aquela gruta E eu quero encontrá-lo outra vez Onde eu morri Onde eu morri Que nós morremos Vós morreis e eles morreram Filho da caixa Oh, minério de cobre Ele vai nos atacar outra vez e vamos morrer Bem, vamos mas é lá de ter o bacana Lá a nossa casa Calma, maninho É preciso é calma, maninho Depois podemos fazer um fio de cobre e tal e coisa Podemos fazer vidro Saúde, é o que faz falta Ok, já temos o minério de prata O vidro também temos lá em baixo Vamos fazer Finalmente Mais um bocadinho Vai gente Ok, tiras dois daqui Medes dois daqui Precisamos de três, não é? Então aqui está feito Não é nada daqui E daqui Sempre sabemos do quê? Ah, era disto Mete o minério Não, o minério tu precisas dele Burro Para de ser otário Mete o minério de cobre Eu acho que o minério de cobre tu não vais precisar Acho Não, mas já não tinhas o vidro feito Já tinhas o vidro feito Oh mano Havia aí um que tu guardaste Já tinhas o vidro feito Está aqui Não, isso tu precisas Epa, que o galho é burro Tens de guardar é isto E vamos lá Eia, tanta merda Só por causa de um poise Destes Ah, são quatro Olha agora Tens espaço Tens Vai lá buscar o titânio Oh beica Tu tens de começar a tirar fotos Tens Estou-te a dizer que tens de começar a tirar fotos Tens de começar a tirar fotos Porque senão vais estar sempre entalado É a de benzer até com as duas mãos Final Vamos ter mais oxigênio Porque este aqui é de padrão Né Este é de alta capacidade Isto é de padrão Oh Quanto mais é que temos Tens de hidroide cinco Finalmente E agora aqui Fonte de luz para todos os ambientes Alimentada por bateria Pois Tens de fazer uma bateria A bateria é com borracha de silicone Não, isto é uma célula de energia Então mas o coiso é alimentado com bateria Não é, tudo é alimentado à base de bateria Já Então temos que fazer uma bateria A bateria é com o minério de cobre e dois cogumelos Vamos pescar Isso é o que não nos falta Isso é o que não nos falta Cogumelos Mas é agora Como é que a gente mete a bateria no chaval Ah é aqui, ok Está feito O coiso do rastroi está bom Temos de comer Vamos apanhar Vamos apanhar uns peixes Para beber água e comer Temos ouro O ouro serve mesmo para aqui Ah é para o chip Temos que apanhar duas amostras da copra E temos que ter fio de cobre E o fio de cobre Como é que tu faz o fio de cobre Já fizeste fio de cobre Está aqui São dois minério de cobre E tu tens quanto minério de cobre Tens ouro Minério de cobre se calhar não tens Oh tens Oh tens Tens as borrachas Tens um minério de cobre Aparentemente tens um Não tens dois minério de cobre Nice Está feito Estamos só à procura de peixinhos Para comer Então passou por mim Mas o peixe passou por mim E depois vamos ter que nos Focar No cobre Isto agora é encher Encher de peixe Temos que nos alimentar Senão está feito Cá temos água Cá temos mais um para comer Mais um para comer Calorias recomendadas E não estamos A ingerir calorias recomendadas Ainda cá Oh maluco Cabrão Mas agora agendada Boé Já estava a vir lá acima A quase Está cheio o inventário Não Não está Já está cheio O inventário Já está cheio Era mesmo isso que eu queria confirmar Bem temos que ir para ali Para ir cozinhar Porque um bom homem cozinha Um bom homem tem que cozinhar sempre Vamos experimentar aqui a comida curada Mas primeiro vamos fazer a água Que é para depois não nos entalarmos à grande Também Está feito Já não há mais chão para ninguém A comida curada dura mais Bem vamos comer Não diz Ah diz 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 curado Mas a comida curada tira a água O estresse é esse Mas já não tem o O coisa da Como é que se diz isso Já não tem a cena da vida O que é muito bom Temos o chumbo Ah isolador de radiação Então deixem-me só ver aqui uma coisa Antes de terminarmos o episódio O fato Só precisamos da malha de fibra Bem meus amigos No próximo episódio vamos fazer o fato Ok Vamos buscar a malha de fibra E deixem-me só ver aqui uma coisa Para fazer malha de fibra São dois Ok nós temos um Nice Temos aquele né Ah é isso mesmo Vamos fazer no próximo episódio Temos aqui este Só temos que ir lá buscar mais outro Isto aqui dá para largar Não dá Não Isto vamos ter que guardar no próximo episódio E depois partir para lá logo Vamos ir apanhar as malhas de fibra E está feito Está feito Está feito Bem meus amigos espero que tenham gostado Já sabem A repente está com o like Às 12 de amanhã Vamos ter nada mais nada menos Do que Alex Hunter Vamos ter a continuação E depois às 18 vamos ter a continuação Aqui de Subnautica Ok meus amigos espero que tenham gostado Já sabem aquele likezão Vemos-nos amanhã Às 12 Ok Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica Até a próxima Fui Obrigado Tchau